Música Vamos aqui testando a conexão 4G aqui no Recife o início da operação da quarta geração estamos aqui no Recife Antigo e demos uma volta pelo bairro e na maioria dos lugares tivemos uma conexão 3G 3G mais tradicional mas no momento estamos com um sinal muito fraco, 4G agora, dá pra ver aqui pelo pela indicação do do smartphone, nós temos duas barrinhas aí de 4G, a gente pode tentar se conectar aqui vamos ver o que o Speed Test diz Apesar dessas duas barrinhas da 4G o Speed Test, o aplicativo que estamos usando aqui como o benchmark, como forma de medir a 4G diz que a conexão está bem razoável nós tivemos picos de 33 Mbps de download e 8 Mbps de upload o que é bastante razoável mas a conexão é um pouco estável precisa melhorar essa cobertura estamos aqui bem no meio do do bairro do Nuzarinho saímos do S5 Antigo viemos pra cá, passamos pela encruzilhada não surpreendentemente a conexão se manteve no no modo 3G mas assim que cruzamos para o bairro do Nuzarinho chegamos bem aqui bem no centro do do bairro encontramos um bom sinal 4G chegamos a 30 Mbps de download quase 15 Mbps de upload com a qualidade de sinal muito boa as 4 barrinhas sinal bem estável bastante surpreendente estamos aqui no aeroporto finalizando nosso teste aqui o sinal estamos conseguindo captar o sinal 4G com a qualidade um pouco errática temos algumas algumas quedas do sinal mas eles se mostram um pouco mais estáveis temos picos de conexão aqui de 21 Mbps de download e 8 de upload que é uma taxa bastante razoável e no caminho surpreendentemente de boa viagem até aqui nós não perdemos conexão em nenhum momento boa viagem se mostrou a área percorrida com maior e melhor cobertura de 4G pelo menos entre as áreas que nós percorremos tivemos picos de 50 Mbps de download e 20 de upload taxas muito acima do que nós estávamos esperando a Embiriveira também se mostrou uma área com uma cobertura bastante satisfatória com taxas de até 30 e 15 mas com uma variação muito alta tivemos aí chegamos a pegar 10, 12, 13 Mbps de download e até 7 de upload mostra que o sinal não está tão tão estável assim e também precisa de melhoras e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti